Bom, nós temos aqui a Central de Fiscalização e é através dela que nós estaremos atuando, juntamente com algumas secretarias, AMA, a Guarda Civil Metropolitana, CEPLAN, a Secretaria de Saúde e também com a ajuda da Polícia Militar. Essa equipe é que fará esse trabalho e faremos isso de forma bastante ordenada. A partir de hoje, essa equipe vai começar, a ideia é começar pelo Setor Marista, que é um bairro que hoje tem uma recepção de muitas atividades de bares e distribuidoras de bebidas e lojas de conveniência. Então, o nosso trabalho irá começar pelo Setor Marista. Porém, estaremos atentos a todas as denúncias que, porventura, ocorram em outros locais da cidade e também nas residências. Aquela mesma estrutura de organização que a gente tinha até o ano passado, ela segue atuando esse ano também? Exatamente. A mesma que nós tivemos naquele momento de maior incidência do Covid, hoje, onde teve necessidade de você implementar a questão sanitária, os protocolos sanitários. Então, essa equipe retoma com uma força, junto com esse grupo, para que a gente possa, assim, então, fazer essa passagem nos bairros. Vale aqui orientar ou colocar que não dá mais para você dizer que você vai sair para uma fiscalização para orientação. Esse processo, ele já aconteceu lá atrás. Então, se os bares, restaurantes, lojas de conveniências e distribuidores estiverem descumprindo o decreto que entrou em vigor a partir de hoje, já poderá ter as sanções. Quais são as sanções? Bom, as penalidades podem vir de multas e até interdição, embargos. Então, a ideia é para aquelas que a multa advenha das questões ambientais, a multa mínima é de R$ 5 mil. Se ela for de postura, aí tem a legislação própria que estabelece multas menores, mas que tem essas atribuições. Olores, pergunta no estúdio. Ô, Branquinho, eu só queria fazer, eu quero fazer uma pergunta para você passar para ela, mas só lembrando, gente, não é uma questão, para com essa bobagem. Há governador, há o prefeito, há o presidente da república. Não, amigo. Portugal, a Europa inteira, o mundo inteiro está passando por isso. Ou a gente colabora para que as pessoas, nossos colegas garçons, donos de bares, possam trabalhar até às 8, até às 10, até às 11 horas da noite, ou então vai fechar. Ou então vai fechar, vai ter Belo Horizonte. Eu estava conversando com o Maracanã agora há pouco, estava comigo, ele falou que lá em Belo Horizonte está tudo fechado. Já está tudo fechado. Não se abre bar lá em Belo Horizonte. Ou seja, vamos cumprir o que está sendo escrito agora para que nós possamos ter os empregos aí. Branquinho, a minha pergunta é, na prática, vamos imaginar, o dono do bar, do restaurante, da distribuidora está nos vendo agora. Na prática, qual é o passo a passo? O que ele tem que fazer? Que horas que ele tem que fechar? Que horas que ele tem que abrir? Zilma, explicar assim, de maneira bem dinâmica e bem didática, no passo a passo. O dono da distribuidora, o dono do barzinho ali do boteco, Goiânia, cidade dos barzinhos, o que ele tem que fazer? Certinho assim, de hora de fechar e tudo? Bom, se ele for uma distribuidora ou se ele for uma loja de conveniência, ele tem que fechar, estar fechado às 20 horas. 8 da noite. 8 da noite. Se ele for um bar ou restaurante, se ele não tiver o som, ele poderá fechar às 23 horas. Se ele tiver o som, ele pode paralisar as atividades sonoras. O som é som ao vivo ou som mecânico também? Ou ao vivo ou mecânico. Ah, é. Aí ele tem que parar e aí, a partir daí, ele poderá ficar aberto até às 11 horas. Então, esses são os protocolos definidos e os horários estabelecidos. Eu acho válido também lembrar o distanciamento de mesas. Como é que tem que ser? Sim. Hoje, o distanciamento ainda está da mesma forma que já havia no decreto, né? Você tem que ter um metro e meio de distanciamento e as mesas não podem ter a quantidade maior do que as seis pessoas. Então, se chegar no estabelecimento e estiver fora desse protocolo, também é objeto de punição, né? E poderá, então, sim, receber a multa, já aplicar o alto de infração. Luares, Goiânia é conhecida nacionalmente como a cidade dos barzinhos, né? Distribuidora de bebidas também aqui, principalmente na periferia. Toda esquina tem uma. Fora isso, tem aí as festas clandestinas que a gente tem acompanhado. Vocês têm consciência dessa dificuldade de fiscalização que a prefeitura vai enfrentar? E qual seria aí o plano dentro disso que vocês vão definir? Sim, existem sim, porque à medida que você, às vezes, deixa de estar no bar, pode acontecer das pessoas fazerem as suas festas clandestinas ou suas festas em casa, trazendo esse transtorno. Vale aqui registrar que a gente tem duas situações. A algazarra, né? A farra, o barulho produzido pelas pessoas, isso não é atribuição da AMA. Então, a gente orienta as pessoas que façam a demanda à polícia militar. Agora, para os casos de som alto, né? Que estejam incomodando, nós temos aí o atendimento através do canal 161 ou denúncia direto na AMA, para que a gente possa intervir. Nós teremos aí a ajuda, o apoio da polícia militar, né? Essa conversa foi tratada já nesses últimos dias. E a polícia militar estará juntamente conosco, que é a guarda civil, para que a gente possa fazer essas intervenções. Então, fixando para o telespectador, o 161 é o canal para denúncias? Isso, ou na própria agência da AMA.